Olá, hoje é quinta-feira, dia dia 30 de março de 2023, vamos iniciando a partir de agora o nosso Telenoticias aqui pela Telecab Canal 10, que bom saber que você está nos assistindo, que você está nos acompanhando. Muito prazer, eu sou o Derlândio Jackson, vamos informar pra você o que está acontecendo aqui na cidade, na região, no estado do Rio Grande do Norte, como por exemplo, essa notícia, feto congelado é encontrado em meio a resíduos sólidos, em meio ao lixo, em estação de transbordo, isso aconteceu na cidade de Natal. Também, estado registra chuvas acima de 100 milímetros, nas últimas 24 horas. Professora se pronunciou sobre a repercussão do vídeo envolvendo uma criança, isso aconteceu aqui na cidade de Açú, hoje a gente traz mais detalhes, e ainda, Monsenor completa 10 dias sem registro de ataques criminosos. Essas e outras informações a partir de agora, no nosso Telenoticias de hoje. Vamos iniciar o nosso Telenoticias mostrando uma imagem pra você, que até é forte essa imagem, que foi de um acidente. Olha só como ficou esse veículo, nesse acidente, que aconteceu ontem à tarde na BR-226 e resultou na morte de um motociclista. A gente vê aí, né, as coisas ficaram espalhadas pelo chão, o corpo do motociclista também, de nome Francisco Romilson Ferreira, de 45 anos de idade. Olha o estado da moto dele, como é que ficou, não é? Completamente destruída essa moto nesse acidente, né? Esse acidente aconteceu frontalmente com um veículo próximo ao quilômetro 383 da rodovia, nas proximidades do município de Serrinha dos Pintos, próximo à entrada da RN-117, que liga o município a Martins. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 5 e 15 da tarde, finalzinho ali da tarde, né? Dá pra gente perceber, até pela imagem da foto que realmente já estava perto do sol, se pôr. A vítima morreu antes mesmo de receber qualquer socorro médico. Já os ocupantes do carro envolvido na colisão sofreram apenas ferimentos leves, né? Então, aí você consegue perceber a diferença enorme quando acontece um acidente envolvendo uma moto e um carro que sempre o motociclista, ele acaba se ferindo mais gravemente, né? Até o ponto, em alguns casos, como foi esse, devia óbito. Francisco era morador da cidade de Martins, as causas do acidente, no entanto, ainda não foram informadas pela polícia, só que a gente vê pelas imagens aí, né? Que foi uma batida, o carro ficou parado mesmo aí na, nessa faixa, né? Ele tá parado no meio da pista, né? Então, alguém invadiu alguma contramão aí pra acontecer um acidente dessa gravidade, dessa natureza e aparentemente que a gente consegue perceber que era numa reta, né? A pista aí foi numa reta e mesmo assim, esse acidente aconteceu. Vamos saber, é, essa informação do acidente circulou pelas redes sociais, por também sites, blogs, né? Na Instagrams aí de páginas, eu vi bastante sobre esse acidente que aconteceu, algumas pessoas comentando que tinham visto essa vítima do acidente fatal, né? Do homem, é, momentos antes desse acidente acontecer, tinham visto fazendo compras, em um supermercado e tal, e no final aconteceu essa tragédia, né? A família fica aí lutada, é, por tudo isso, né? Então, evitar o máximo possível pegar a estrada num momento em que a pessoa, ela perceba que não dê pra dirigir, que não dê pra pilotar, ou se foi um tempo de chuva, qualquer coisa que possa causar um acidente, é importante a gente ter essa percepção, né? Pra evitar, às vezes, o pior. Mudando de assunto agora, uma cena chocante, ela foi presenciada por catadores na tarde de ontem, quarta-feira, na estação de transbordo de resíduos sólidos do bairro Cidade Nova, na Zona Oeste de Natal. Isso porque os catadores encontraram um feto de aproximadamente oito meses do sexo feminino e completamente já formado, congelado dentro de uma sacola azul. Imaginei, você tá ali catando material e de repente você encontra um bebê, né? Um feto de oito meses, ali um bebê, um corpo, uma parte de um corpo, algo desse tipo. Segundo relatos dos catadores, o feto, ele estava no meio do lixo e chamou a atenção de uma jovem de dezenove anos, que encontrou a sacola e avisou a mãe, né? Aí, ao abrirem ali a sacola, constataram a presença do feto e alertaram as demais pessoas presentes no local. A polícia militar foi acionada e constatou a veracidade da informação. No entanto, ainda não é possível afirmar se o feto, ele foi deixado ali no local, se alguém foi olhar e deixou, ou se foi carregado por um dos caminhões de lixo, né? Se foi recolhido em algum momento e de repente acabou ali. O ITEP, ele foi acionado para realizar a análise do local e também a necrópsia do feto. A polícia civil também iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido. É, saber que realmente aconteceu, até porque, como está dizendo aqui na matéria, o feto, ele foi encontrado congelado, né? Dentro de uma sacola, algo muito estranho, que a polícia precisa investigar para saber o que de fato aconteceu. vamos falar agora a respeito do caso daquela criança, né? De um vídeo de uma criança negra que estava se alimentando na hora da alimentação ali, de umas crianças em uma creche. Aconteceu de um vídeo circular nas redes sociais, dessa criança ela está se alimentando, digamos assim, de forma isolada das outras crianças. Ela estava ali próxima, mas não estava sentada na mesa junto com os outros coleguinhas. Esse vídeo, ele foi gravado por uma própria funcionária da creche, né? Uma, é uma, uma das professoras que está ali para, de ajudante, né? Ela é estagiária, estava ali ajudando a professora titular, quando ela mesmo gravou esse vídeo e jogou no grupo dos pais. Então, a mãe, né? A gente trouxe a reportagem ontem, a mãe e o pai dessa criança, ao ver isso, entenderam que ali existia um caso de racismo. E hoje aconteceu uma reunião pela manhã com professores, também com o corpo docente da creche, com os pais de alunos, para falar sobre este caso. Nossa equipe de reportagem esteve no local e você vai conferir mais detalhes agora. Nesta quinta-feira, dia 30 de abril, aconteceu uma roda de conversas com os pais dos alunos, professores da escola e o CINDSEP. O tema em questão foi a repercussão do caso envolvendo professores da creche do município de Iaçu. Nós estamos aqui enquanto entidade sindical, primeiramente para fazer essa oitiva que foi feita aqui com os pais, né? A gente está aqui para defender, porque o nosso papel é defender os nossos servidores, mas a gente queria ouvir a comunidade escolar e a comunidade escolar foi unânime em dizer que as professoras não cometeram racismo e que não há exclusão, porque as cadeirinhas que são colocadas em sala de aula, elas são em forma de coméia. A sala em questão só tem duas coméias, ou seja, a sala tem 23 alunos, apenas 12 ficarão em coméias e os demais terão que ficar em cadeiras separadas. Havia aí uma necessidade de a Prefeitura reestruturar as cadeiras nas creches para que tenha coméia para todo mundo ou que se desfaça coméia que todo mundo fica individualizado. E nesse sentido a gente vem reinterar a inocência das professoras, pedir que as pessoas não compartilhem. É muito grave o crime de racismo para a gente acusar alguém que não fez isso e uma professora que tem 12 anos de trabalho. Então a gente aqui veio defender a permanência delas em sala de aula, porque a gente acha que se elas saem da sala de aula, elas estariam presumindo uma culpa que elas não têm. Mãe de alunos pediram que as professoras não mudem de turma. A Prefeitura Municipal do Açú, através da Secretaria de Educação, abriu um processo administrativo para apurar os fatos. No meu ponto de vista ela é uma ótima professora estagiária, meu filho ama muito ela, gosta muito dela e é uma injustiça o que estão fazendo com todas as duas, porque no vídeo não tem nada demonstrando que seja um racismo, alguma coisa assim do tipo, uma situação normal de uma sala de aula, de umas crianças lanchando, que às vezes tem criança que não gosta de estarem juntas, gosta de lanchar sozinha. A nossa opinião, minha opinião como mãe, eu escolho e prefiro que elas fiquem, não haja troca de professora, até porque tem a adaptação que ele já teve com ela e as outras turmas também. E assim, eu não tenho nada a falar de mal das professoras, então eu concordo plenamente que continuem sim elas em sala de aula e que não venham fazer a troca. Primeiramente, o que eu tenho a dizer sobre a reunião de hoje, nessa pauta, sobre o assunto que está rolando aí nas redes sociais, acusando as professoras de racismo, então isso não existe, não esclarece nada sobre racismo e o que eu tenho a dizer é hashtag fique as professoras na sala de aula, porque elas não vão assumir uma culpa que elas não cometeram, elas não têm nenhuma culpa em relação sobre algo de racismo, por conhecimento das professoras, por todas as mães, aqui falo também por todas as mães que estavam em reunião, que foi unânime a votação, que as professoras fiquem na sala de aula e para que não mude a dinâmica dos alunos, das criancinhas que estão na sala de aula e que Jamile fique na sala de aula e a professora Rosineg. Então a senhora também não concorda que haja essa mudança das professoras das salas de aula? Não, não concordo, é o primeiro ano que meu filho estuda e de primeira mão, assim, eu tive muita insegurança por ser o primeiro ano dele, mas elas duas me passam essa segurança de eu vir pela manhã e deixar meu filho, então eu não sou de acordo que elas saiam. Como é o comportamento dela? com sua criança? O comportamento dele com as professoras, com o meu filho? São normais, com amor, com carinho, trata ele bem, então eu tenho essa segurança de deixar o meu filho na escola com as professoras, então como ela disse, cumprimentando o que ela falou, eu sou o hashtag, fica Jamile, fica Rosineg. Daqui a pouco a gente vai trazer a palavra da professora, certo? Dessa professora que fez a gravação do vídeo, que colocou lá, como eu disse agora há pouco, no grupo dos pais e nós vamos trazer mais detalhes a respeito deste caso. Mas agora a gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta. e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri um alô pra você, pra você que nos assiste nos acompanha, não só aqui no Telenoticias mas em qualquer programa da Telecab, fique à vontade, esse é o número que você tem que deixar aí agendado e depois conversar com a gente por lá, tá bom? Olha, agora há pouco nós falamos a respeito desse caso que repercutiu bastante não só em Assu, mas também em todo o estado do Rio Grande do Norte, o caso da criança da gravação, daquele vídeo enfim, todo mundo aqui já deve estar sabendo a respeito disso, né? Ontem nós tentamos conversar com a professora, só que nós não conseguimos naquele momento mas hoje ela conversou com a nossa equipe, falou, né? Trouxe a versão dela, ontem nós trouxemos a versão dos pais de tudo que havia acontecido e hoje nós conversamos com ela e ela trouxe a versão dela ela quis falar com a nossa equipe, nós vamos ouvir agora o que foi que ela disse Na segunda, na terça-feira a gente chega a receber as crianças, elas escolhem elas ficam em pé, elas ficam sentadas, elas ficam onde elas quiserem elas ainda estão em uma adaptação então a gente não costuma forçar em momento algum que elas se sentem ou fiquem onde a gente queira a gente não impõe isso e na hora do lanche eu saí para pegar o lanche a professora estava terminando a atividade enquanto ela terminava a atividade eu disse, professora, vou pegar o lanche ela fez, pode ir eu ajeito eles para comer ela terminou as atividades e disse, pessoal, vamos sentar que é a hora do lanche até eu fui pegar o lanche quando eu entrei na sala ela estava até conversando com eles perguntando o que é que eles gostavam o que vocês acham que vai ser hoje aí eu cheguei coloquei o lanche na bancada separei para esfriar e entreguei a todos aí nesse momento havia faltado não lembro se era o da professora ou se era de um aluno se que ela saiu para pegar no momento que ela sai eu gravo o vídeo todas as crianças estão comendo todas as crianças estão quietas eu imaginei que a criança pudesse estar ali por questão de espaço mesmo tanto que eu falei até isso para a mãe mas quando eu abordei a professora Rosineide sobre que a mãe tinha vindo falar comigo não tinha gostado e as mulheres a chamada dela ficou ali porque ela quis eu disse, mulher não acredito não porque isso vai dar problema e a mãe disse algumas coisas comigo mandou mensagem disse que não tinha gostado pediu para que não se repetisse eu disse, mãe eu entendo todo o tempo eu fui muito calma ela alterou um pouco a voz porque também entendo porque também sou mãe sei como é e ela foi se alterando disse, mãe tenha calma isso não aconteceu não tem necessidade disso eu acho que a senhora está cometendo um erro algum engano porque não é necessidade disso a senhora deve estar fazendo tempestade no copo d'água ela explicou que no Brasil isso é racismo não sei o que não sei o que aí expliquei todo o contexto para ela disse, mãe tá bom eu respeito e te entendo como mãe e isso não vai mais se repetir e até aí tudo bem aí ela veio pegar a criança e veio pegar a criança conversou com a direção que no caso foi a vice-diretora supervisora e coordenadora disse que queria deixar eles por dentro do assunto o que estava acontecendo tudo bem até aí eu estava atribulada porque era uma coisa que ela me acusou uma coisa que eu sabia que eu não tinha feito então eu já fiquei meio perturbada aí mas quando foi a tarde que eu recebi o vídeo a gravagem da tela do vídeo que tinha postado eu fiquei meu Deus do céu eu não acredito aí as pessoas que estavam com isso não, o que foi pelo amor de Deus porque eu comecei a chorar incontrolavelmente porque eu sabia que eu não tinha feito aquilo até aí meu nome não tinha sido citado liguei para a direção liguei para a supervisão liguei para todo mundo avisei aí eles ligaram para a secretária e tal aí postaram aquela nota até então elas disseram não, tenha calma você não responde por isso porque a titular é Rosinelli você é estagiária e tal e quando foi ontem pela manhã nós nos reunimos a secretária disse que o pai sugeriu em trocar os professores de turma e tudo bem eu ia trocar porque até então não tinha o que fazer se fosse a melhor solução era uma coisa temporária que a gente ia sair da turma tudo bem quando eu cheguei em casa eu recebi os ataques de uma pessoa divulgando a minha foto e o meu nome aí eu tomei as medidas cabíveis e foi quando a partir daí me pronunciei então eu não acho que isso que está acontecendo está sendo justo comigo porque eu sou mãe eu entendo o que essa mãe está passando porque eu também defenderia minha filha com unhas e dentes mas eu acho que a gente tem que saber interpretar o momento saber o contexto a filha dela não é uma criança que não se socializa com outras crianças aquilo foi um momento em específico naquela hora naquele momento justamente naquele dia naquela hora do vídeo aquela criança estava sentada ali mas o que não quer dizer que ela passou o dia excluída naquela mesa nem que isso acontece todos os dias ela sentou ali naquele momento específico antes disso ela estava junto com as outras crianças depois disso acho que o lanche das crianças não dura nem 20 minutos porque alguns comem outros não comem as crianças vão se levantando vão brincando vão pegando brinquedo e elas vão correndo pulando se fiquem vai para vai para outra cadeira voltem e é assim a rotina da sala da creche Jamila após essas acusações como está a sua vida hoje? desde o dia que eu saí daqui com o teu marido ele foi trabalhar à tarde quando foi a noitinha aí a gente recebeu o vídeo quando foi ontem ele já não foi trabalhar porque a gente pelos comentários mesmo as pessoas não sabendo que era eu a gente via um tom de agressividade nas pessoas então ele só vou ficar com você em casa porque isso não existe e estou com medo de alguma coisa acontecer com você aí vim para a escola aí liguei ele me esperou se não fica aí dentro da sala não deixa eu chegar para você sair e assim que está sendo minha vida eu estou vivendo escondida praticamente porque eu tenho medo de ficar na calçada eu fico em casa com o portão trancado com a porta trancada e está sendo muito difícil porque eu não hoje a gente não pode confiar em ninguém já ouvi comentários de gente até dizendo que tem a gente organizando uma para vir para a porta da escola acho que isso não existe não deveria estar existindo pois é essa é a versão da professora da estagiária que estava lá também e foi ela quem fez o vídeo que causou toda essa repercussão mas a gente estava conversando com ela e a mesma falou agora há pouco a respeito de como as pessoas a estão tratando ela aproveitou o momento também para fazer um pedido diante de todas as acusações as ameaças que ela vem sofrendo eu gostaria de pedir encarecidamente a todas as pessoas que andam me ameaçando dizendo que vão me esperar na esquina e qualquer outro tipo de coisa eu sou mãe eu entendo que essa mãe deve estar passando minha filha não é negra mas eu sou mãe e eu entendo isso é uma dor que só ela sabe mas a gente consegue imaginar eu pela minha filha eu faria isso muito mais mas que quem não conhece o caso que possa vir a saber do que de fato aconteceu porque aquela criança em nenhum momento ela foi escolhida da turma foi um momento único isolado que não acontece ela quer sentar ali beleza as cadeiras estão lá eles sentam brincam ficam lá naquelas cadeiras que ficam soltas e tudo bem mas antes de a gente divulgar e julgar as pessoas na internet a gente deve procurar saber o que de fato aconteceu porque isso é muito grave se eu fosse uma pessoa de psicológico fraco eu poderia ter cometido até contra a minha própria vida o que eu recebi muito apoio da minha família porque me conhece todos que a partir do momento sabiam que era eu aí disse mulher pelo amor de Deus desculpa nunca que você iria fazer isso pois é eu sei que vocês divulgaram e julgaram porque não sabia que era eu porque quem me conhece como profissional as mães que me veem as mães que são daqui a minha própria família sabe que eu nunca faria uma coisa dessa principalmente então tá aí a gente trouxe ontem a palavra dos pais da criança hoje nós trouxemos a professora tentamos ontem repito conversar com ela só que como não conseguimos hoje deu certo e ela trouxe a versão a respeito de tudo isso que aconteceu as duas versões você pode acompanhar também no instagram procure por telecab10 que lá tem a matéria completa caso você não tenha assistido a matéria dos pais então você vai poder assistir as duas bom agora a gente vai mudar de assunto vamos falar de algo já a nível de estado do Rio Grande do Norte porque choveu ontem foi mais um dia de chuva e chuva bastante considerável em algumas cidades mais de 100 milímetros nós separamos imagens de algumas cidades de forma aleatória para você ver aí essa imagem era muito bonita a gente consegue essa imagem dos peixinhos pulando na correnteza na sangria de um açude está acontecendo no estado inteiro então ontem depois de mais um dia de chuva teve acumulado em cidades de mais de 100 milímetros em algumas cidades segundo informações divulgadas pela Emparni Almino Afonso foi o município com o maior acumulado certo? é acumulado então é uma chuva de 24 horas não é que foi só uma chuva porque às vezes chove mais cedo e mais tarde chove de novo então no acumulado de 24 horas nas últimas 24 horas Almino Afonso registrou 112,2 milímetros olha o tamanho dessa chuva de um dia Martins Antônio Martins registraram 82,4 e 73,8 respectivamente já ali na região central do estado Corrais Novos registrou 65 milímetros enquanto que Florânia e Angicos tiveram precipitações de 28,2 e 27,8 respectivamente na região leste Pedro Velho contabilizou 62,2 ou melhor 52,2 e Nova Cruz no Agreste do estado registrou 40 milímetros os dados referem-se ao período das 7 horas da manhã de ontem quarta-feira até as 7 horas da manhã de hoje quinta-feira falando ainda essa imagem até interessante isso é no sítio isso é na zona rural aí é uma estrada você tem ideia do quanto choveu isso é uma estrada onde essa pessoa estava caminhando na zona rural de Janduiz e falando ainda sobre chuva o Instituto Nacional de Meteorologia o IMED emitiu hoje quinta-feira uma alerta de chuvas intensas para todos os municípios do Rio Grande do Norte esse aviso é válido até as 10 horas da manhã de amanhã sexta-feira o aviso é de perigo potencial amarelo ou primeiro na escala de 3 graus de severidade então segundo o IMED o alerta amarelo ele prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia além de ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora o órgão destaca que nesse tipo de chuva abaixa o risco de corte de energia elétrica que era de galhas de árvores alagamentos ou descargas elétricas mas via das dúvidas é sempre bom a gente estar ali atento prestar bastante atenção para evitar algo de mais complicado mas em resumo é muito bom para todos nós que somos nordestinos ver esse tipo de imagem esse é o açude grande lá na cidade de Caraúbas aí onde você está vendo essa parte aí da sangria passava um trem aí é onde passava a linha do trem então o açude a parede do açude é onde passava um trem antigamente que fazia a linha Mossoró ia para Patu enfim imagens bonitas imagens que nós sempre iremos destacar para vocês que nos acompanham aqui no nosso Telenoticias enquanto tiver esse tipo de registro ou se você tem algum vídeo mande para a gente também certo mande para a gente porque nós iremos passar aqui é só você falar o local a imagem quando é que ela foi gravada se foi gravada no dia ou se foi gravada no dia anterior se é de uma cidade que próxima enfim você anuncia aí que a gente vai falar ó falando de tal mandou esse vídeo para a gente ok certo saindo um pouquinho das chuvas vamos falar agora a respeito da cidade de Mossoró que completou dez dias hoje sem nenhum registro de ataque aqueles ataques criminosos que estavam acontecendo no estado a nossa repórter Beatriz Souza vem trazendo mais detalhes agora quinta-feira dia 30 de março e hoje pelo décimo dia nós não temos nenhuma ocorrência em relação aos ataques que havia acontecendo aqui na cidade de Mossoró vamos ouvir o coronel Costa responsável por essa região para saber quais medidas protetivas e o policiamento que estava acontecendo para garantir esses dias aí de segurança para a população graças ao trabalho das forças de segurança e eu respondo pela polícia militar tanto o nosso efetivo normal de serviço quanto o efetivo que está sendo escalado compulsoriamente além da força nacional e do policiamento do Ceará que tem ajudado bastante no trabalho aqui na cidade de Mossoró e na região então nós já estamos com 10 dias sem ataques aqui em Mossoró e tem um trabalho feito como eu falei anteriormente pela polícia militar e as outras forças de segurança esperamos que continue com esse trabalho e também com essa redução desses crimes o aniquilamento desse crime desses ataques para que a gente possa ter uma sociedade mais tranquila que as pessoas possam seguir as suas vidas normalmente frequentando escolas frequentando comércios frequentando as suas atividades de lazer e que tem o direito de ir que é uma obrigação da polícia militar garantir esse direito com a volta parcial das escolas unidades básicas de saúde e CRAS linhas de ônibus e limpeza urbana nesta semana de acordo com o coronel a polícia militar continua com atenção a reforçar a segurança nas ruas aqueles serviços onde necessita ainda o apoio da polícia militar nós estamos dando especialmente quando é solicitado pelo órgão de segurança pública o órgão seja municipal federal ou estadual nós estamos dando esse apoio e vamos trabalhando creio que dentro de breve nós vamos ter a normalidade total a segurança as pessoas vão ter a segurança de sair na rua sem a presença de uma viatura escoltando por exemplo então isso aí a gente está conquistando e espero que dentro de breve tudo se normalize chegamos ao final do nosso Telenoticias desta quinta-feira muito obrigado pela sua audiência lembrando sempre que nós temos reprise a partir das nove horas da noite muito obrigado e até amanhã e até amanhã